Arroz de ontem, cascas de batata, alface murcha, meia pera, um duro, com todos estes restos combinados, Chef Kiko faz um prato a dormir. Chef Kiko, é um ser bonito, salva o planeta contra o desperdício. E nada se desperdiça com o Chef Kiko, diz-nos o que é que tens na dispensa ou no frigorífico, que ele improvisa aqui uma receita na hora. Chef Kiko, bom dia. Muito bom dia. Bem-vindo. Estou a gostar muito do programa de hoje. Estou a sentir a minha cabeça no sentido certo. Depois de ter ouvido aqui a Susana e o Joel, a minha cabeça está literalmente bem focada hoje. Estou aqui um bocadinho como o Éder. Tu és uma atleta de alta performance no teu trabalho. Sim, sim, sempre é alta performance. Vou ter que falar com a Susana para ela me pôr ainda mais focado na vida. Exatamente. Vai amanhã a Alte Serena. Vou sim, senhora. Olha, vamos lá então ouvir as mensagens dos ouvintes, que elas já estão a chegar. Temos aqui o Wilson, que quer falar contigo. Bom dia, Chef Kiko. Veja lá se pode me ajudar. Estou sozinha em casa sem a mulher. Olha, eu olho para a dispensa, tenho arroz e ovo. No frigorífico, tenho cenoura e pimento verde. E aí, o que será que dá para fazer? O que é que se faz com o risco Kiko? Ô, Wilson, a primeira coisa que você vai fazer é cantar um aleluia, meu. Tá em casa sem a mulher e sem a coisa legal, cara. Vai ligar a TV e vai ficar super divertido, cara. Tá sozinho, tranquilão. Então, olha, Wilson, em vez de você fazer aquele arroz frito com ovo estrelado por cima, a minha ideia é um pouquinho diferente, ok? O que é que você vai fazer? Vai fazer uma sopa de cenoura e pimento, ok? Muito, muito agradável. Sopa de cenoura e pimento. Uma sopa de cenoura e pimento, ou seja, vai refogar a cenoura, ok? Vai fazer o refogado com um bocadinho de azeite. Vai juntar também os pimentos, cobre com um bocadinho de água, tritura. Quando a sopa já estiver feita, Wilson, você pega num potinho, põe um pouquinho de água a aquecer e vai fazer um ovo escalfado. Pode parecer um pouquinho estranho um ovo escalfado, ok? Quem nunca fez um ovo escalfado, aquilo que deve fazer é o tacho estar com água, coloca a água a girar com a ajuda de uma colher, tempera com um bocadinho de sal e pode pôr um toquezinho também de vinagre, uma colher de sopa de vinagre lá dentro, a água a mexer-se, parte o ovo lá para dentro, o ovo vai se desfigurar assim um bocadinho, vai fazer assim um formato um bocadinho estranho, mas à medida que a clara e a gema vai coagulando, ou seja, vai cozinhando com o calor da água, ele vai ganhando o seu formato. Depois vai tirar esse ovo e vai pôr em cima da sopa e vai guardar o arroz que você tinha aí na dispensa, para quando chegar a sua mulher, você passa num supermercado e faz um bom arroz de marisco para conquistá-la. Dispensaste o arroz, estás assim o arroz pacante como quem não quer a coisa, com muita classe, como sempre, chefe. És mesmo ótimo, chefe, eu pensei logo no arroz com o estrelado por cima lá, está. Eu adoro ovo escalfado, mas nunca me atrevia a tentar fazer um. A Rita faz, a Rita faz bem, como é óbvio, como faz tudo, aliás. Olha, Francielle, também aqui para ti. Muito bom dia, equipa da RFM, bom dia, chefe Kiko. Bem, eu tenho em casa coxa de frango do campo, tenho um corgette, tenho um cenoura, tenho um ovo-coração e tenho um feijão verde. Ajuda-me no que eu posso fazer hoje. Ajuda, chefe Kiko, ajuda. Ô, Francielle, beleza, vamos aí outra vez, diretamente para o Brasil. Hoje é só com um sotaque. Hoje é só todo mundo aqui, bem focado no Brasil. Bem, minha querida, aquilo que você vai fazer, vai fazer uma coisa deliciosa, ok? Que é basicamente, vamos sair um pouquinho do Brasil e vamos até ao mundo, assim, ao mundo dos temperos, ao mundo indiano. Eu vou pedir que você agarre em todas as especiarias que você tiver aí, ok? Se tiver cardamomo, um pouquinho de sementes de coentros, pimenta cayena, um bocadinho de açafrão, ok? Basicamente vai agarrar nas especiarias e vai picar as especiarias, basicamente. Ou se tiver um almofariz, ou então até mesmo com uma faca, vai misturar as especiarias todas. Vai agarrar duas ou três embalagens de iogurte, ok? Iogurte natural, se tiver iogurte grego melhor ainda. Mistura bem com as especiarias, mais ou menos para termos aqui uma noção de quantidades. Eu estou a falar basicamente de uma colher de sopa de cominhos, meia colher de sopa de açafrão, um bocadinho de canela, um bocadinho de pimenta de cayena. Mistura isto tudo muito bem, tempera com o sumo de dois limões e depois vai envolver as coxas de frango e os legumes tudo junto, ok? E basicamente vai ficar assim uma coisa muito feia. É chamada mistela, não é? Uma boa mistela com iogurte, mas com este sabor intenso das especiarias e do sumo de limão. Basicamente estamos a aproveitar uma receita de chicken tikka masala para preparar aqui as coxas, basicamente. E depois vamos fazer o quê? Coloca numa travessa grande, leva ao forno durante mais ou menos meia hora, a 220 graus, convida toda a galera aí do prédio para ir e comer, porque eu já percebi que há muita coxa de frango nessa casa e há muitos legumes, muita coisa boa, e por isso convida todo mundo, passado meia hora, faz um arrozinho branco, esse molho de iogurte que vai gerar com o sumo de limão, com as especiarias, fica delicioso. Um apontamento final, se eu tiver uma ervinha aí em casa, coloca um bocadinho de coentos por cima que fica delicioso. Ah, pronto! Que maravilha! Que susto! Se tiver uma ervinha aí em casa, ai que susto! Olha, o Wilson, sobre o olho roja do Wilson, pode ir jantar com a Francia hoje. Olha, se calhar vai dar aqui um lance, hein? O Wilson estava aqui a perguntar. Nunca fui pombinho pela rádio, meu. Se calhar é hoje, grande chefe Kiko. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É a R&M. Café da Manhã.